Trazendo informações sobre o fato lá que está acontecendo, sobre ontem, né? E ainda continua, sobre o arrombamento da agência bancária lá de Porto Xavier, Márcio Silva. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa. Estamos com a Major Vanessa e vamos conversar com ela ao vivo agora. Major Vanessa, bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Bom, Major Vanessa, é... Claro que é uma apreensão aqui na nossa região com relação a esse fato que ocorreu ontem lá em Porto Xavier, né? E nós gostaríamos de atualizar as informações para a senhora. Como é que a senhora pode nos passar essa informação? Infelizmente, o falecimento de um policial. E como é que está a apreensão nesse momento aí na região aí? Sim, então ontem, na cobertura das rotas, possíveis rotas de fuga dos bandidos, uma das nossas guarnições se deparou com o veículo com as características e ao tentar interceptar, eles fugiram em direção ao mato, abandonando o veículo, abandonando também parte ou totalidade dos objetos furtados, né? Do dinheiro furtado. E eles acabaram, então, entrando nesse mato que restou cercado, com a chegada de reforços durante a tarde ainda, o local foi isolado, para posteriormente ser feita a varredura e a localização dos bandidos. A própria especializada estava chegando e quando chegou já era noite, então estávamos aguardando amanhecer para fazermos essa parte da ação. E em torno de três horas e trinta da madrugada, dois dos bandidos tentaram fugir desse cerco, desse local cercado, e confrontaram a brigada, trocando vários tiros, não temos precisão, precisa informação de quantos, mas um desses disparos acabou atingindo um colega, atingiu na região do tórax, ele estava de colete, mas transfixou o colete e ele, mesmo socorrido, acabou falecendo. Tá certo. Major, nesse momento, o que está ocorrendo? Como é que está a situação nesse momento aí, Cabrinha? O cerco está mantido. O que aconteceu diferente agora de manhã é que as patrulhas especializadas do BOC, o nosso antigo GAT, iniciaram a incursão no mato para a localização dos criminosos. Nós temos o apoio de cães também e estamos contando com a possibilidade do apoio aéreo, embora esteja chovendo agora aqui em Campinas, então nós não sabemos que vai confirmar o apoio do helicóptero para as buscas. Major Vanessa, a senhora tem assim, quantas pessoas estão envolvidas, quantos miliantes estão escondidos aí no mato? Nós temos, o que nós temos de certeza, que nós podemos informar, é que são dois miliantes os quais confrontaram a guarnição. Pode ter mais no mato, mas nós não temos essa confirmação. E estão fortes. Policiais militares envolvidos têm mais de 50 no amanhecer e agora chegou mais uma tropa em reforço. E temos mais o apoio da Polícia Civil também de toda a região. Então nós temos um grande número de policiais envolvidos no cerco e nos forços das várias etapas. O cerco, a operação em si, está sendo comandada pelo Major Valtair Dornelis, que é o comandante do quarto Bepasse, com sede em Santa Rosa. Mas o local não tem qualquer contato e comunicação, nem por internet, nem por sinal de celular. Então eles atualizam as informações na comunidade e repassam aqui para a sede, que eu estou aqui na cidade, aqui na sede do Pelotão, em Campinas. E eu acabo repassando, então, tanto para a comunidade, quanto para o escalão superior da Brigada Militar, essas informações sobre o andamento das buscas. Major Vane, só para tranquilizar os ouvintes e também aqui da nossa região, há possibilidade, daqui a pouco, assim, está tudo cercado, né? Não tem possibilidade daqui a pouco deles saindo do mato. Essa é a primeira informação que a gente gostaria de ouvir. Com relação a uma orientação com relação aos moradores de Campinas? Eu gostaria de falar, até regredindo um pouco aí na informação, desde ontem, no momento do fato, lá em Porto Xavier, a importância que a comunidade teve em nos informar todas as circunstâncias que cercaram o fato. Então, vários veículos estranhos que foram vistos, foram informados para nós, nós checamos. Inclusive, a informação que nos levou até esse veículo, que é um Sandeiro Vermelho, indo nessa determinada rota, nessa determinada direção, veio da própria comunidade, que informou para a rádio local, né? Que viu um veículo na sua velocidade, um veículo estranho da comunidade deles. Então, nós, ao checarmos esse veículo, acabamos confirmando que era dos meliantes. Então, durante a noite também, nós tivemos o apoio da comunidade em passar todas as informações sobre movimentações estranhas na cidade. Comunidade do interior, né? Então, todos se conhecem, sabem quando o veículo é diferente do veículo dos vizinhos. Então, essas informações foram cruciais, nós não podemos afastar a hipótese de ter um possível resgate desses meliantes aqui na região, mas o que eu posso dizer para a comunidade é que o local está cercado e qualquer informação que eles queiram repassar, que repassem para a Brigada Militar ou para as rádios locais, se assim for melhor o acesso, mas que se preservem e se mantenham em segurança. Então, nós estamos bem tranquilos, o local está cercado, porém, qualquer informação de atitudes estranhas, suspeitas, a comunidade, por favor, nos repasse. Para nós checarmos. Tá, Jóia. Bom, a gente agradece, então, a Major Vanessa. Muito obrigado por nos atender. A gente entende que vocês estão em um trabalho bastante intenso aí. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês que consigam solucionar essa situação o mais rápido possível. Obrigado. Bom trabalho, Major Vanessa. Sim. Muito obrigada. Bom trabalho. Muito bem. Então, Gilmar, falamos com a Major Vanessa, direto da Campina das Missões, sobre essa situação, então, do fato ocorrido ontem em Porto Xavier e, infelizmente, né, Gilmar Belmondo, infelizmente, aí, ocasionando, nesta madrugada, com a morte do brigadiano, do policial militar, lá no interior de Campina das Missões. E somente 34 anos. Somente 34 anos. Fabiano Recklunques, de 34 anos, foi almejar, então, no Tórax. E a gente percebe que, com as informações, de que os bandidos estão fortemente armados. Atualizando a informação da Major Vanessa, direto de Campinas, então, continua o cerco. Veio um reforço, então, agora do BOP, inclusive, até mesmo com reforço aéreo. Então, só que, claro, chove nesse momento Campinas, como chove aqui em Giroá também. Então, a Rádio Atletivo vai atualizando as informações para os ouvintes ficarem bem informados de o Marbel Monte. A trilha musical já está identificando o momento do flashback do dia, o momento de recordar, aqui na programação da Rádio Alternativa, sempre com apoio cultural do Restaurante Império dos Sabores.